Música Segunda semana, diretor-geral Grupo Média Nacional, Levi Serrano, realiza encontro ao vice-reitor do assunto estudante do UNTL, Lígia Tomás, ou de qualia, quando a cooperação entre o GEMEN e o UNTL, para a implementação do programa GEMEN Gosto Campus. Diretor-geral GEMEN, Levi Serrano Hateten, programa GEMEN Gosto Campus, o objetivo é promover e envolver estudantes CIRAN e ter experiência e ideias construtivas. Toda a mudança é da UNB, a minha cara, HACBICSIC, BALU, universidade, estudantes CIRAN, hoje é, pela fase, ser minha experiência, ser minha Hanoi, ser minha crítica constitutiva CIRAN, para, pela, construir nação e lhe 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 construção estadunidense. Vice-reitor do assunto estudante do UNTL, Lígia Tomás Correia Ratuir, programa GEMEN Gosto Campus, na UNTL, talmoço e reproduridade, se foculiu para a atividade semana acadêmica. O primeiro é estabelecer a UNTL entre GEMEN e o UNTL, o segundo é o programa de GEMEN Gosto Campus, em parte do UNTL, a minha Hanoi, que é uma atividade principal de GEMEN Gosto Campus, que é a atividade principal de GEMEN Gosto Campus, a minha atividade, a estudante CIRAN e o tempo de BEMAC finaliza o exame, o tempo de BEMAC livre, CIRAN, hoje é, pela parte, participa diretamente, e se tem tempo de BEMAC ao máximo, ele tira a atividade extracurricular de CIRAN. Antes de nós, o Grupo Médio Nacional estabelece um acordo com a Universidade da Paz, onde implementa o programa GEMEN Gosto Campus e a Universidade de Ferem. Tomás Soares, David Gonçalves, GEMEN. Tomás Soares, David Gonçalves, GEMEN.